E aí, salve salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui com o canal trazendo mais um vídeo E hoje rapaziada, um vídeozinho de Squad Battles, só Squad Battles hoje no World of Glory Um vídeo aqui bem explicadinho, explicando pra vocês como é que vocês podem fazer pra jogar no modo Ultimate E pra ajudar vocês de uma vez por todas Muita gente comentou no meu primeiro vídeo lá de Squad Battles, como chegar no Top 100 fazendo o máximo de pontos possíveis Só que naquela época eu jogava no modo Ultimate, Ultimate não, no modo lendário Agora eu tô jogando no modo Ultimate e eu quero passar pra vocês o que que eu tô fazendo no modo Ultimate Pra poder conseguir ganhar e pra conseguir pontuar legal E é uma parada que vocês precisam entender primeiramente, é que é um processo de evolução Não tem como você aprender a jogar no modo Ultimate jogando no modo lendário Você tem que perder o medo do modo Ultimate pra poder começar a jogar no Ultimate É complicado de verdade, você vai perder, você vai ficar com raiva, você vai tomar gol escroto É o que acontece no modo Ultimate, só que se você tiver com medo de tomar gol escroto e de ser atropelado Mano, você não vai conseguir jogar no Ultimate nunca e não vai conseguir chegar no Top 100 nunca A mesma coisa quando você tá jogando no online na divisão, você vai subindo, 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 subindo Às vezes você sobe uma divisão e cai, às vezes você sobe e passa de uma divisão, cai de novo Por que que você cai? Por que que você acaba perdendo o rendimento? Na verdade não é porque você perde o rendimento Você tá chegando numa divisão onde tem pessoas que jogam melhor que você E esse é um processo de evolução Você sobe e desce, sobe, sobe e desce Ou então você sobe bastante e depois vai caindo É assim mano, tem vezes que eu subo pra primeira divisão, caio pra segunda e caio pra terceira Depois eu subo pra segunda, eu subo pra primeira Mas eu não consigo ganhar na primeira divisão Até hoje mano, desde o começo do FIFA eu não consegui ganhar a primeira divisão Eu já joguei a primeira divisão várias vezes e eu não consigo ganhar Eu sempre chego, às vezes eu me mantenho na divisão Mas o meu nível ainda não tá legal pra galera que tá jogando lá, entendeu? Então acaba que eu ainda não consegui de jeito nenhum No Squad Battles, no modo Ultimate é a mesma coisa Rapaziada, vocês precisam entender que Vocês só vão aprender a jogar no Ultimate quando vocês perderem o medo e começarem a jogar Vocês vão perder, vocês vão ficar com raiva Mas é com o tempo, vocês vão começar a pegar as manhas E no momento agora, eu não perco É muito raro eu perder no modo Ultimate Pelo menos agora né O que foi que eu fiz de diferente aí pra poder tá jogando no modo Ultimate? Primeiro de tudo rapaziada, tenha dois reservas ou três reservas E esses três reservas ou dois tem que chutar bem e tem que correr bem Porque o modo Ultimate tá todo 99 Então a estamina dos caras tão lá em cima Os seus jogadores eles vão cansar, mas o da máquina não Então você vai precisar ter jogadores que entrem e façam a parada acontecer Então não precisa ter um time milionário pra jogar no modo Ultimate Eu tava jogando no Ultimate até um tempo atrás com um time de 40k Então a questão mano é você ter um time razoável e começar a treinar no modo Ultimate Outra coisa que eu parei de fazer no Ultimate é ficar dando bot toda hora Porque se você dá um bot e erra, o que a máquina vai fazer? Ela vai passar de você e vai correr que nem um louco Vai disparar e você vai tomar gol Não dê passes difíceis Dê os passes mais fáceis Passes seguros Tipo um jogador tá longe? Calma, volta, espera um pouco Toca atrás, toca de lado, toca um pouco na frente Não dê passes difíceis Tente ao máximo possível evitar jogar com triângulo Apertando o triângulo pra poder dar passe longo Só dê quando você tiver a total segurança de que você vai conseguir acertar Se você não tiver a segurança de que você vai acertar Não dê Troque passes fáceis Cara do seu lado, toca aqui Tá todo mundo marcado? Calma, leva a bola Traz um pouquinho pra trás Joga na zaga Mano, faça isso Tenha posse de bola Tome muito cuidado também pra não ficar tomando contra-ataque toda hora Porque é muito difícil a máquina errar Você pode estar com o time todo de bronze Jogando com o time todo de bronze Que eles vão meter gol em você Porque tá todo mundo 99 Então é tipo você tá jogando com um bocado de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no gol Cristiano Ronaldo na zaga Cristiano Ronaldo na lateral Cristiano Ronaldo em todo lugar Então são todos jogadores letais Todos jogadores e eles fazem a diferença Então esse é um dos fundamentos bastante importantes, rapaziada Não ficar dando bote o tempo todo Não ficar ciscando, tentando dar bote Porque se eles passarem de você vai ser muito difícil Eles vão fazer gol pela lateral Vão fazer gol bugado Vai bater aqui, vai bater ali, vai bater ali Vai sobrar pra alguém Eles vão conseguir fazer o gol O modo ultimate é assim Então você tem que tentar o máximo evitar isso Na hora de atacar, rapaziada Vocês tem que tocar bem a bola Tem que voltar a bola Toca a bola aqui Se caso tiver muito marcado Toca a bola atrás Toca a bola lá Toca a bola cá Toca a bola lá E outra coisa, rapaziada Perca o medo de jogar no teammate, mano Jogue no teammate Você só vai conseguir aprender A jogar no teammate Quando você jogar no teammate Então é isso aí, rapaziada Se vocês quiserem voltar o vídeo aí Dá uma olhada em todo o vídeo Nos lances e tudo mais Se vocês não quiserem ouvir a minha voz Deixa no mudo Bota uma musiquinha Observa os lances Prestem bem atenção no que eu faço E tem um bugzinho também Dos 45 do segundo tempo Até os 70 Que a máquina ela dá uma parada Quando você dá qualquer drible Quando você dá o ball roll Quando você dá a paradinha Quando você faz qualquer drible Ela dá uma parada Então aproveita tudo isso Pra vocês conseguirem ganhar do ultimate E fazer grandes pontos aí Esse vídeo aqui A maioria deles eu não fiz pontos muito altos Porque eu tava gravando assim do nada Tipo eu tava assistindo uma série jogando Então quando eu tô focado de verdade Eu consigo Porque também essa semana Eu não consigo mais chegar no top 100 Rapaziada Então não precisa eu ficar 100% focado Porque caiu algumas partidas já Então já não tem nem jeito mais de eu chegar E tô jogando assim mais Pra poder chegar no elite 1 Pra conseguir os 40 mil coins Os packzinhos lá Só por isso mesmo Se não fosse por isso Eu também nem tava jogando E é isso aí mano Espero que todos vocês tenham entendido Se curtiu o vídeo aqui em breve Já clica em gostei mano Divulga pra todos os seus amigos aí Na verdade não Divulga só pra um que já ajuda demais Então é isso aí mano Não esquece do like Se inscreve no canal se você não é inscrito O canal tá chegando a 6 mil inscritos É isso aí mano Tamo junto Deixa o comentário aí embaixo Minha PC ainda tá aqui embaixo Se você quiser me adicionar Pra gente trocar uma ideia Pra gente jogar alguns jogos E é nóis Demorou rapaziada É nóis ou não é Tamo juntinho Sato total Forte abraço Até o próximo vídeo Fui